Salve, artista independente, eu tô aqui, é novamente, ó, segue aqui no Drake's Music e hoje tem live novamente em reagir, a live de ontem foi muito legal, hoje aí lá por volta das 7 horas, eu aviso sempre no Instagram, beleza? Então, olha só que temos Kaito, não, Kaito não, a nova trupe, aliás, que eu fiquei ontem na live de reagir pro canal, é isso mesmo, e depois eu vou reagir o Kaito, é isso aí, então beleza, olha só, se você quiser produzir na sua casa, você quer aprender a cantar, fazer drive sem se machucar, os cursos estão na descrição, é só você ir lá e conferir qual que é o melhor pra você. Vamos então para a nova trupe, né, salve pro Ismael e pro Rafão, play. Escute todas as músicas em ordem de lançamento, link na descrição. Já começa me ganhando, porque o timbre dessa guitarra aqui tá magnífico. Enquanto eu conto histórias, as ondas quebram Para aí. Com nossas vitórias, os filhos celebram E o que o mar uniu, ninguém vai separar E se o mundo toma, céus irão quebrar Sim, ele encorpa, né, então ele traz Essa ressonância aqui, tá, ele provavelmente já tem a voz mais grave E aí quando dá essa encorpada, traz essas ressonâncias assim bem diferentes, cara, bem graves, fica muito legal Eu não posso dar a minha vida, o que eu farei Eu sempre quis ser pai, nunca quis ser pai Violãozão bonito E aqui, interessante, né, que poucos usam esse drive, né, necessário Que é o drive aqui da Epiglot E poucos usam no Geek, né, porque é mais usado em Blue, sertanejo, enfim, né Então muito legal que ele trouxe aqui Os sons Massa pra caramba Isso é legal, né Isso é muito legal, cara, porque ele tava vindo aqui, numa região, né E ele traz esse falsete, né, muda o registro aí, então ficou muito legal Gang vocal, geral cantando junto É a hora que a galera fica assim, ó, na plateia Muito bom Caramba, cara, a letra assim, né Eu tô ligado que o Small, ele é muito bom em letra, tanto que nas, acho que duas ou três últimas músicas Ele ajudou fazendo as letras aí, né, principalmente de, dessa parte mais história e tal Então, cara, realmente, mas tá muito linda a letra, cara Vamos, né, vamos combinar aqui Tá lindona Isso é legal, né Ele canta meio como se ele estivesse quase chorando, tá ligado E provavelmente faz parte da interpretação Porque ele tá relatando uma parte aí do Barba Branca Uma parte triste, né Do jeito que ele tá contando a história Emotivo Vai ficar legal uma guitarra solando no fundo Bem de leve, tá ligado Muito legal, cara Nova geração do Geek tá vindo como, hein Muito bom, família Muito bom, parabéns aí pro Small, pro Rafão Todos envolvidos Que o trabalho de vocês aí Tome muito destaque Porque realmente é uma galera aí de muito talento Fechou? É isso, então Um abraço, um beijo Ah, não esquece do like, pô Vocês tão vacilando no like comigo Fui! E aí